O mercado de banda larga fixa está em fervescência. E mais uma empresa está contratando um banco de investimento para ajudá-la a encontrar um ativo para comprar. Dessa vez a TIM Fibra, a operação de internet de alta velocidade da TIM Brasil. A companhia contratou o Santander para assessorá-la a encontrar empresas para aquisições ou fusões. Apurou o Nelfid. Na mira estão empresas como Vera Algar, Unifique e até mesmo a Vital, que é controlada pelo Banco de Investimentos BTG Pactual. A TIM perdeu o bonde no mercado de fibra ótica e agora está tentando tirar o atraso. Sua operação de banda larga fixa tem 800 mil assinantes e um faturamento de aproximadamente 900 milhões de reais. Mas dá prejuízo. A questão é que esse não é um bom momento nem para comprar, nem para vender. E o motivo é simples. Quem quer comprar, não quer abrir a carteira e pagar caro. E quem tem planos de vender, está cobrando alto. Este foi o Fato Relevante, uma parceria entre a CNN Brasil e o Nelfid. Até o próximo!